Nós estamos preocupados com as duas situações. As modalidades estão sendo extintas. Não temos mais concorrentes. Conjunto vocal, conjunto espiritual, etc, etc. E nós, eu entendi sempre que a inscrição do Enarte este ano prevaleceu da seguinte maneira na Sétima Região. Tinha que escrever cinco concorrentes em cinco modalidades. Podia ser um concorrente para cada modalidade ou poderia ser o mesmo concorrente para mais de uma modalidade. A entidade teria que me dar cinco inscrições em cinco modalidades. Se fosse um só em cinco modalidades, valia. Exatamente. Porque na Sétima Região nós liberamos, cada entidade pode escrever tantos quantos forem a entidade.